Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros Militares e agentes da SUAP já estão programando um torneio da integração. O objetivo do torneio de futebol é promover a integração entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Subsecretaria de Administração Prisional, a SUAP, órgãos de segurança pública que compõem a Secretaria de Estado de Defesa Social. A gente de antemão aqui ressalta que aqui em Caratinga a integração, as ações compartilhadas, a convivência diária entre as instituições é de salutar importância e é muito saudável. E atualmente a gente tem obtido vários resultados de ações conjuntas, como já foi por diversas vezes noticiado na imprensa. Só que visando ainda aprimorar mais ainda essa integração, esse contato, ele afeta diretamente o nosso relacionamento e com isso nós podemos melhorar ainda mais essa questão da integração. Então surgiu essa ideia das quatro instituições de fazer esse torneio quadrangular de futebol. Esse torneio vai ser realizado na ADB nos dias 22 e 24 de junho. e farão parte da comemoração do aniversário da cidade. O torneio integração, que será disputado em forma de um quadrangular em fase de semifinal e final, tem entrada franca. O torneio será disputado em forma de um quadrangular com semifinal e final. Os jogos serão eliminatórios. Dois tempos de 30 minutos. Caso haja empate, será efetuado diretamente a cobrança de pênaltis. Inicialmente cinco pênaltis, conforme a regra da FIFA, e depois de forma alternada, assim que houver um time que faça o desempate, esse time será considerado vencedor. Nos primeiros jogos serão no dia 22 de junho, uma quarta-feira. A abertura do torneio será o jogo entre a Subsecretaria de Administração Prisional, a SUAP, contra os bombeiros militares. Esse jogo será às 15 horas. Às 16 horas, no jogo de fundo, a Polícia Militar enfrentará a Polícia Civil. Na sexta-feira, será a final do torneio, onde os vencedores dos jogos da quarta farão a final às 16 horas. E às 15 horas, nós teremos a disputa do terceiro lugar entre os dois perdedores. O torneio tem um regulamento próprio, é a base de tudo, ele é bem organizado, exatamente para que a gente consiga, ao final, fazer um torneio forte, saudável, e que a gente consiga o resultado e êxito total. Então, pelo regulamento, vão ser inscritos 15 atletas. Esses atletas pertencem à respectiva unidade e serão inscritos. E para participar dos jogos, somente aqueles atletas inscritos antecipadamente. Tudo para a gente ganhar uma imparcialidade, uma celeridade no processo, tanto de seleção dos atletas, para se tornar uma disputa justa e saudável. Os representantes dos órgãos de segurança pública esperam contar com o prestígio de todos os caratinguenses. Como os amigos da mesa disseram, né, que esse torneio de integração vem para unir mais a força de segurança pública nossa aqui em Caratinga. E nada melhor com o esporte, né, que é o futebol, que une nações e proporciona momentos bonitos. E nós estamos unidos para isso. Montar uma equipe competitiva, tanto a polícia civil como a polícia militar e o corpo de bombeiros, e dão um espetáculo bonito para a sociedade, que vai ser frisado, vai ser aberto ao público, né, por ser uma data comemorativa, ninguém vai ter que pagar nada para entrar. Espero que a população compareça para prestigiar esse lado nosso, né, porque automaticamente a população vê a gente trabalhando no momento de serviço e não vê a gente no momento de lazer. mostrar que nós estamos tentando unir mais essa engrenagem nossa, tentando unir mais essa engrenagem nossa, que cada um, cada instituição precisa uma da outra para dar sequência nos trabalhos. E esse torneio de integração foi feito no âmbito disso mesmo. A equipe que erra menos, sai da vencedora, mas no âmbito geral, todos nós já somos vencedores por estar proporcionando esse torneio de integração aqui para a nossa cidade, que é o primeiro, né, é o pioneiro aqui, que eu criei em Minas Gerais, como o Clemício disse.